Oi, Fumada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô ótimo E você que acabou de chegar no canal Que não me conhecia, que sintonizou agora Não se trata de um comercial de casa De rapariga sem dente Esse daqui é o meu cenário de Natal, fubá Se você não viu, eu fazendo esse vídeo, você pode dar uma olhadinha Aqui depois, mas decorei O canal inteirinho, ó Pensa que delícia, e antes que a Simone Chegue, oi bem dentro dos seus oi Pergunte, então é Natal, o que você fez? Né, você vai ter que responder pra ela, fiz conta, Simone Fiz conta, fiz dívida Enfiei mais meu nome no SPC Porque eu não tenho vergonha na cara Nós vamos analisar, fubá Já que eu fiz a minha árvore de Natal, se você não viu esse vídeo A árvore de Natal, você tem que dar uma olhada Também no vídeo da árvore de Natal, que essa eu fiz inteirinha Querida, só com produto reciclável Fulei de braçada no lixão pra pegar a garrafa Falei, mentira, gente A mãe que me deu, mas deu uma olhadinha lá depois Hoje nós vamos analisar as árvores de Natal Que os brasileiros fizeram, fubá Porque o raça que é capaz de fazer as coisas É o time brasileiro Eu que moro na Europa, não, mentira Europa é o nome da marca do vaso sanitário que tem no meu banheiro Vai fazer o que, né, querido? Cada um mora onde que pode É, então vamos analisar essas árvores, fubá Mas antes de nós analisar Se inscreva nesse canal, fubá Eu queria tanto que vocês se inscrevessem Eu vou ficar tão feliz, tão agradecido Eu peguei uma imagem do Papai Noel Coloquei de ponta cabeça no copo d'água, viu? Enquanto vocês não se inscreveram Eu não vou arrancar o Papai Noel da linha Uma simpatia Antes eu fazia com o Santo Antônio Agora eu tô fazendo com o Papai Noel Porque eu sou capaz Então se inscreva, fubá Não seja clandestino nesse canal, não Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube entender Que vocês gostam desses vídeos de... De reparando na vida dos outros Você é reparadeira também, né? Então vamos reparar junto O YouTube fica feliz e manda pra mais gente Ele vai achar mais reparadeiros por aí Quem já fez isso Aperte o sininho pro YouTube E avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá E vamos reparar na árvore do Natal dos outros Agora, querida Gente, aonde que já se viu isso? Uma árvore de Natal de linguiça Ai, parece que eu senti o cheiro da árvore daqui As bolas de Natal dessa árvore São os mosquitos verdes que juntam, né? E os pisca-pisca É as bernes que os mosquitos verdes botam na árvore Imagina você com a árvore dessa Daí quando dá de madrugada assim Você escuta um barulho Escuta um ensapateado na sua casa É as renas mortas de fome Comendo tudo a linguiça da sua árvore, fubá Porque o bicho jaguara é a tal de rena Olha, elas abrem geladeira Elas puçam gaveta Elas macetam a porta de armário E não tão nem aí Imagina, elas vão comer sua árvore inteirinha Depois vai o resto do caminho Entregando os presentes E rotando na frente do tremor Daí vai vindo aquele cheiro azedo Assim, ó No nariz do Papai Noel O bicho triste que é o tal de rena Ó gente, essa árvore de Natal cansada aqui Ela me representa Porque nós que é pobre Eu acho que antes de nós nascer Lá no céu, onde nós descer pra baixo Nós assina um termo de responsabilidade Que quando nós chegar na terra Nós vamos trabalhar até sucumbir Até sumir Até aparecer só o branco dos olhos nossos Que era possível Toda gente trabalha nessa vida Então se eu fosse uma árvore de Natal Eu ia estar assim Não aguentando nem ficar reta De dor nas costas Que eu ia estar sentindo Minha condução aqui Ia estar latejando Mas que farta de vergonha na cara Também de quem montou essa árvore de Natal Né, gente? Se ninguém falasse pra mim Que era uma árvore de Natal Eu ia achar que era uma Daquelas casas de índio Que tem no desenho do pica-pau Eu não o conozco, senhor Essa árvore, por exemplo Ela tá na promoção Ela tá sendo vendida Em todo o Brasil No caminhão Do 30 ovos por 10 As bolas de Natal Dessas árvores São feitas por galinhas D'angolas chiquérrimas Que come milho com glitter E bota ovo colorido Que brilha Se você vê de longe Uma galinha dessa Ciscando pra trás Você pensa que é o Michael Jackson Perigoso de pedir autógrafo Agora nós estamos na época da selfie Ai, que baixa Que antiga Agora, imagina se estoura Uma bola de uma árvore de Natal Dessa E é um ovo choco Papai Noel vai chegar Vai deixar o seu presente E vai sair fedendo carniça De dentro da sua casa Daí conforme o Papai Noel Vai passando assim Por dentro das outras casas A turma pensa Que é o caminhão do porco Que tá passando na rua De madrugada Aquela minha cidade tem o caminhão do porco E quando passa Fubá do céu Fede a cidade inteira Essa árvore de Natal aqui É a árvore de Natal Da minha amiga Dona de casa Que já tá cansada De trabalhar na vida Que já tá desacorçada Do marido jogar Aquelas cuecas freadas Pra ela poder lavar É a minha amiga Que cansou de passar desaforo Um dia acordou com sangue no zóio Pegou uma estrela E tacou em cima do cesto de roupa suja Agora imagina o cheiro dessa árvore Os pisca-pisca São os mosquitos que juntam em volta Agora um recado Pra você Que é marido Que acha que na testa da sua esposa Tá escrito Prosdóximo Quem é da época da prosdóximo Tá no grupo de risco Que acha que ela é obrigada A passar um desaforo desse Deu uma máquina De lavar roupa pra ela Nesse Natal Ou você tá esperando Papai Noel vindo Polo Norte Pra lavar suas cuecas Essa aqui é a árvore do apocalipse Né gente Eu não vou nem comentar Eu já vi crina de égua No vento mais organizada Que essa quiçaca de Natal aqui Vou pular pro próximo Essa daqui gente É a árvore de Natal Do cidadão brasileiro Atualmente Você junta as contas Assim em forma de uma árvore Tá com a estrela em cima Só pra não dizer E a árvore só não tem pisca-pisca Porque já juntou Quatro contas de luz O homem veio lá na porta Da sua casa E cortou a força Ou seja Aonde que tá o espírito De Natal desse povo Que corta a força Numa época dessa Se o papai noel Tiver piedade Ele vai deixar pelo menos Uma lamparina de presente Esse Natal Ou ele pode tá levando as contas Pra pagar também Vai saber Essa daqui gente Já é uma árvore de Natal Completa da categoria Ela é enfeita Ela pisca Ela toma conta Dos presentes E ainda cuida da vida Da vizinhança Ou seja É praticamente Uma câmera de vigilância Natalina Olha Você pode tá chegando De madrugada E essa árvore Vai tá lá Registrando a hora Que você chega Com quem você chega E que jeito Que você chega No seu bairro Tem uma árvore de Natal Dessa também Olha essa árvore De corotinho De pinga Fubá Mas Olha Parece que eu senti O cheiro daqui Mas com essa árvore Você tem que tomar cuidado Porque assim Pense Quando a gente frita Um bife Na casa da gente Não aparece aquelas Beronhas verdes Não sei da onde É a mesma coisa Se você montar Uma árvore de Natal Dessa na sua casa Vai aparecer beudo Não sei da onde Gritando na frente Da sua casa Querendo mamar Na sua árvore Os vizinhos vão achar Que você abriu um AA Na porta da sua casa Agora Quem monta uma árvore Dessa Não põe cantiga de Natal Pra tocar na casa A pessoa amarra A Inesita Barroso No pé da árvore E faz ela cantar A marvada da pinga Que me atrapalha Até o dia Que o papai meu chegar Agora imagine Se as rena bebe Nesses corot Porque tem rena Que é jaguara Tem rena Que é pudim de pinga Tem rena Que se guspir No chão Nasce um pé de cana Tem rena Que se tossir Na churrasqueira E estoura Daí elas bebem Faz uma baderna Na sua casa Daí se acorda cedo Tá lá A casa revirada Cheia de bituca De cigarro Corote vazio E vomito de rena Pra vocês limpar Dá vontade de chorar Não dá Daí quando você vai Abrir seu presente Que o papai noel Deixou Você acha lá Um pano Um balde E um rodo O lazareado do papai noel Não prestou nem Pra deixar um mope Pra você Ô vida Essa árvore aqui Fubá É louca de boa Se você tiver um vizinho Construindo do lado Da sua casa Porque daí Quando for assim Finalzinho de outubro Você começa aí Fubá Pé por pé De noite Ou de madrugada Que é melhor Daí você vai Barbeando dois tijolos Por vez Pra dentro da sua casa Você faz isso toda noite Quando chegar em dezembro Nessa época Você já pode Tá montando A sua árvore de natal É uma árvore de natal Resistente A prova de cachorro A prova de gato A prova de rena Também Que tem rena Que é invejosa Ela é capaz De empurrar A sua árvore de natal Só pra você achar Que é o gato Ô bicho encardido É o tar de rena Daí quando for janeiro Que você já estiver Desmontando a sua árvore de natal Você já pode estar Levantando um murinho Na frente da sua casa Também Que é pro vizinho Não tá especulando O que que tá se passando Lá dentro Se ele abusar De falar que o tijolo É dele Você faz egípcia Querido Você levanta o muro E corre pra dentro Quem fez essa árvore de natal Aqui já desistiu de viver Que que é isso gente Eu se eu fosse o papai noel Chegasse numa casa E visse uma árvore de natal Dessa Eu dava uma picuda Na árvore E um tapa na cara De quem fez E deixava um bilhetinho Escrito Ano que vem tem mais Ai que desaforo Vamos pro próximo Ó e você Que tá com aquela gaveta Cheia de cd Do el chan Aquele cd Mais riscado Que parede de creche Que tá com porta cd Cheia Juntando teia de aranha Lá na gaveta Que antigamente Porta cd Era ostentação Hoje é o apocalipse É só a chance De utilizar De reciclar Esse cd Você pega ele Você cola na parede Faz uma árvore bem bonita Coloca umas fitinhas Pra enfeitar Bolinha você não liga Fubá Porque daí Conforme os mosquitos Vai sentando Vai cagando em cima Eles já vão deixando A bolinha de natal No seu cd É bolinha preta É Mas é bolinha de natal Pra que preconceito Nossa Essa árvore aqui Gente do céu Tá rodando Deve ser o saci Que entrou dentro da árvore Enganado Que tá rodando Pra tentar sair E nunca mais conseguiu Imagina Você acorda de madrugada Fubá Tá aquele barulho Que é só berro De saci Na sua sala Ai querido Os pais Não vão dormir Essa noite Daí você chega lá Tá a árvore rodando E tocando A música Do peão Da casa própria Que é da época Do peão Da casa própria Tá no grupo De risco Viu Agora o que Que deu na cabeça Desse saci É de natal Ele tá achando Que foi o clore Pra ele te visitar Certeza Que é a rena Que deu A dica errada Pra ele Porracinha Gente E esse é o vídeo De hoje E você já montou Sua árvore de natal Também Monte Vuba Nem que seja Um chumaço De papel gênico Cada um faz A árvore que pode Vai fazer o que A vida não tá fácil Pra ninguém Aqui embaixo Tem playlist Você pode tá olhando Tudo Tem vários vídeos Aí Dê uma fuçada É natal Não me decepcione Seja caridoso Assista uns 38 vídeos De uma vez só Não mentira Não verdade Traga mais gente Aqui pro canal É natal Saia peregrinar Com a rua Querida Muito obrigado Por me assistir Até aqui E sorria sempre Fubá Eu quero saber Se vocês mais felizes Possível Tá certo Que as vezes natal Não é a melhor época Que as pessoas Dá risada Que nem todo mundo Gosta de natal Mas pense assim Fubá Que é uma época De renovação É uma época De você pensar Que Jesus Cristo Tá nas pessoas É uma época De você tentar Perdoar É uma época De você pelo menos Abrir seu coração Pra as pessoas Eu falei Bonito Será? Não sei Ai Fubá É natal Faça alguma coisa Pra ficar feliz Muito obrigado Por me assistir aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau